Vamos começar separando o joio do trigo, porque o senhor disse como é que a toda essa questão de criminalização da maconha, como esse conceito foi construído. Mas vamos começar separando o joio do trigo, porque quando a gente fala de maconha, as pessoas logo associam a um uso, aquela coisa que dá um barato, que tira a questão da consciência. O que causa esse barato e é disso que nós estamos falando aqui, doutor? Primeiro, a maconha, a marijuana, ela entrou nos Estados Unidos em 1910, trazido pelos mexicanos. Mas de 1910 a 1937, não havia nenhuma proibição. Então foi feito o uso recreativo, porque você vai ver que a cannabis pode ser usada de forma recreativa, ela pode ser usada, em alguns países se usam de forma religiosa, como parte de rituais, e ela pode ser usada da parte medicinal, que começou por volta de 1940 em Harvard. Foi o primeiro lugar onde se isolou, pela primeira vez, de uma forma muito rústica, se isolou o CBD. Mas o que eu quero separar aqui, deixar bem separado, é que toda essa nossa discussão aqui, nós vamos focar no que dá 80% da terapia ou mais, é no chamado CBD, que é um fitocannabinoide chamado cannabidiol. O cannabidiol não só não dá o barato, não tem essa psicoatividade de euforia, como, pelo contrário, ele bloqueia, mesmo que você estiver fazendo uso do THC, que é a parte que dá essa euforia, que dá esse barato, que dá essa dependência, o CBD faz o contrário, ele bloqueia. Então, alguém que fala para você que é contra a canábis medicinal, é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides, entendeu? Porque a maioria das doenças, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar só doenças tratadas com CBD, que não vicia, que não tem efeito colateral maior, que não cria dependência e que não muda, não causa nenhuma euforia. A pessoa nem fica sabendo o que tomou. E não é fumando, que nós vamos explicar isso, não. Aqui não vai ter história de, pode ser aplicado na forma de supositório, na forma oral, na forma sublingual, na forma transdérmica, na forma de óleo, na forma de cápsula, tem muitos modos de aplicá-lo. Mas não é fumando, não é que não possa ser feito. Mas a canábis medicinal procura não fazer uso do cigarro. Todo esse conhecimento do Dr. Laí Ribeiro, que hoje nos presenteou com essa aula online sobre o CBD e a canábis terapêutica, você já pode ter acesso agora, como um assinante do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. E para agradecer e para apresentar...